Música 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 Quando eu vou morar para mim por nós, eu falei isso para mim Você ainda não está aqui na verdade, de mimigo a terra mesmo Pois eu Eles têm tudo bom Eles estariam lá já Quem está aqui agora Quando eu venho dizer a impressão no favorito Eu venho dizer então eu vou Barri-S Casa senão a gente vai embora você vai embora você vai embora você vai embora você vai embora eu falso pedido cara né 3 1 e eu vocês vão embora você vai embora 3 2 e eu Resultou que você trabalha por muito errado, Semann está fazendo muito bem, se corrigir para as 8h dia, que eu não fui embaixo, eu não fui jogando, é a gente com isso, o seu cofou tem muito perto, por isso tudo eles vão criar fechão, e eles vão criar fechão! Eles vão continuar fazendo fechão, e antes eu vou criar a fechão, eles vão se sozinhos que isso vai para o qualidade, o governo donna no Vern�hi o absoluto mundo por favor nostración me deixa3 lipsTER arrive desde que votar porque eu ou não quer falar hojeiegamos e isto da considering tem soms para dizer e não tem sei, 800 vezes se verdadeira olha é no cúlłu aquele mensage eia é o re U isso faz o Nunca, mas eles estão aí. Vamos lá! Mamães! Meus filhos são... São todos vocês. Meus filhos são... Mas não se terms please. Não mais olha seus filhos... Como é daqui... Olha lá... ...cá porque eles são meus filhos. Eles têm um filhos na década de vir... Eles não fazem isso. Isso não é bom. Então, vocês ficam com vocês... Eles já são uns uns minutos, mas eles têm um pequeno amor. Isso é muito bom, mas são muitas vezes. Até que alguns terras 4 vezes só mesmo. Mas se fofam nessa terra, todos os tiens, os caipinhos estão sempre nas. Assim eu acho, eles vão dar para a frente, depois começa o trabalho. A CIDADE NO BRASIL do corresponde é um um uma uma um 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 Não há nada na infância, mas eu não posso dizer que está noIra na França. Só que está noIra na verdadeira. Essaão é que eu não me enjeu. Eu não pincel, eu não pincel. Não pincel, eu não pincel. Mas ela não pincelивает. Mas porque a parte do Some. Porque esse dinheiro. Isso não é sua venha. Apreciso este dinheiro. Olha! Aí você vê que quando ela está aqui? Criam. Não dá para cada que vem aí. Para fazer isso mesmo. Então, você tem que esperar que ela vai morar. É uma coisa que ele tanto assim, é facilita, sim. Quando eu falo ela em Marlon, ela 20 para 10 anos, e depois eu tenho que fazer 300 anos. Se você tiver que fazer dinheiro, tem que ganhar mais facilita. É assim... É que você vai lá, vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos lá para cá. Vamos lá para cá para cá. Bom com fata, nós vamos lá vamos ao qual. Na minha família nossa. É que você vai lá vir aqui, vamos lá para cá. Eles, eles vão lá pra cá. é um 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 Mas antes de não ter soluções, não é normal. Tem que governar a solução para o trabalho. A gente tem que fazer isso. Mas antes de não ter uma forma, a gente vai fazer isso. Mas a gente vai fazer isso, mas não é normal. A gente não tem que perder. A gente não tem que perder. A gente não tem que perder. Porque a gente não tem que perder. Porque se tornando com que você não tem que perder. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Tire! Vamos lá! Tire! 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 A CIDADE NO BRASIL